Oi, Leoninos! Vamos lá pra leitura de vocês, semanal. É pra quem tem solo ascendente, Vênus, Júpiter, Meio do Céu e Leão. Meu nome é Rafaela Braquinha Novo aqui no canal. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo, tá, Leão? Tá sendo lançado outro vídeo pra vocês hoje, que é o vídeo bônus. Então, quando acabar esse aqui, você vai correndo ver o outro, tá? Eu lancei pra vocês hoje também. Pode ser, sim, que não seja pra você a leitura, escorpião. Tá? Nem toda leitura ressoa, tem que estar ciente disso. Veja também os outros signos do seu mapa, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Pra saber se signos tem que fazer o mapa astral, em todo vídeo eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem o mapa astral. Tá? Vamos lá. Tem live daqui a pouquinho, provavelmente, tá? Uma hora ou uma e meia, live pra leituras pessoais por 20 ou 24 reais. Se você quiser fazer uma leitura comigo, aparece na live. Tá bom, gente? Tenta aparecer na live quem nunca foi aí, porque é tão legal. Tem tanta gente voltando. Água invertida. Tem gente que tá fazendo até acompanhamento pelas leituras, sabe? O universo vai dando as informações lá, o caminhamento. É bem legal. É quase uma leitura particular mesmo, tá? A gente inverteu. A carta da abelha é invertida. Ui, a carta do abutre. Gente. O que é isso? Aqui tem um grupo. Destinado. Gente, o que que é isso, gente? A carta do lobo. Tem um grupo aqui sendo... Tem uma cor de destino. Ai, gente. A água invertida. Pensa em uma água que tá sendo invertida. O universo me dá... A energia dessa abelha aqui com a água invertida. Hum, gente. Carta da taranta. Covo dourado. A carta do coração. A carta da emoção. Do amor. O olho de Deus. Isso aqui é uma pessoa específica, tá? Abutre. Olha, tem um grupo de pessoas aqui. Carta do... Corro. A carta do rato. Ai, eu já sabia. Rato é uma carta muito ruim. Olha, gente. Tem um grupo de pessoas aqui. Eu não tô inchando que são muito vocês, não. Principalmente de pessoas do meu canal. Tem um grupo aqui. Praticamente destinado a viver na escuridão da dor. Gente, assim. É meio pesado falar isso. Mas é o que tá saindo aqui. A água invertida. A água fala de espiritualidade. Mas ela vem invertida. Aí saiu três. Pra mim é três de ouro essa carta. Essa carta fala de trabalho em grupo. Fala de grupo. Ela inverteu também. São pessoas aqui. E a carta da buta é a carta da morte. Pra mim, gente. Aqui tem um grupo. Destinado a viver sob extremo sofrimento. E tem um líder aqui. Ou uma líder. Que eu tô sentindo que esse lobo é um líder desse grupo. Tá aqui no topo. Tava aqui no fundo do baralho. Tá aqui no topo. Comandando esse grupo aqui. De uma certa forma. E a carta do lobo fala de altruísmo. De ajuda também. Aí tem a carta do ovo dourado que fala de emoção. Então, aqui é um grupo sendo manipulado pelas suas emoções. O destino dessa galera aqui é viver na escuridão. Eu sei que é pesado falar isso. Mas o que eu vou dizer? Viver na escuridão. Aí me vem um rato. O rato fala de crenças limitantes. Aqui tá muito forte. Crenças limitantes. O rato fala de mau carotismo. O rato fala de egoísmo. Fala de coisas sujas no geral. Então, aqui tem um grupo sendo manipulado por alguém aqui. Que tá sendo... Qual é a energia desse lobo aqui, universo? Tinha saído o olho de Deus ali. E é uma coisa que tem a ver com a emoção das pessoas. Com a carta do ovo dourado. Amor. Carta do coelho. Tem uma cor de medo aqui. Borboleta. Aqui tem uma mulher. Muito forte ser uma mulher, tá? Pode ser uma, mas a maioria de vocês é uma mulher. Aqui é a energia desse lobo aqui. Tem uma pessoa aqui que tá no mundo da lua. A borboleta pra mim pode falar de uma pessoa que vive no mundo da lua. Aqui tem uma pessoa influenciando um grupo. Uma pessoa que não fala coisa com coisa. Tá viajando. Tá viajando. Tá influenciando um grupo pro caminho da escuridão. Aqui é um karma pesadíssimo isso aqui. Aqui é um karma pesadíssimo. Por isso que eu... Aqui pode ser, gente. Pode ser no seu trabalho. Deixa eu passar um creme na minha mão. Pode ser no seu trabalho. Pode ser numa família. Pode ser na internet. Pode ser até ser um grupo que você nem tá aqui. Aqui pode ser cor de religião cheia de preconceito. Aqui pode ser... Eu tô sentindo que tem coisa de amor investido. Amor aqui. Tem coisa de emoção. Eles estão focando. É uma coisa que mexe com a emoção das pessoas. Aqui tem uma influência de uma pessoa num grupo que tá mexendo com a emoção das pessoas. E tá fazendo essas pessoas andarem no caminho da escuridão aqui. Agora ou no futuro. Que bizarro isso aqui. Essa carta fala de medo. Me fala mais desse ovo dourado. Que eu vou nem tirar a carta do rato, não. A carta do escorpião. O escorpião é uma carta que fala de coisas mal resolvidas do passado. Aqui, gente. Aqui também tá a influência de chama gêmea. Desculpe falar isso aí. É também. O ovo dourado. Uma carta que fala de coisas mal resolvidas do passado. Pessoal que não largam uma pessoa. Ah, gente. Pode ser isso aqui também. Eu acho que vai focar isso. Ah, um formiga de fogo faz um grupo até milhares de pessoas. Aqui são pessoas que vão viver no caminho da escuridão. Se ficar acreditando nessas besteiras aí. Vai ficar. Então, por isso que quem influencia esse tipo de coisa. São pessoas que levam um karma muito pesado aqui. Então, aqui pode ser. Aqui tá muito. Aqui pode ser coisa de influência mesmo. Influência. Um líder religioso. Que fica mexendo com o emocional das pessoas. Mas tá focando. Não gosto de chamar gêmea por causa dessa carta do escorpião. A carta do escorpião fala de... Aqui tem até um terrorismo também. Que você não pode sair dessa dinâmica. Você não pode sair dessa dinâmica. Se você sair dessa dinâmica. Você assinou um contrato de nascer. Tem um terrorismo aqui. Se for coisa de religião. É uma pessoa que bota medo. Que chama até de preconceito. Péssima energia. Aqui tem um monte de gente indo pro... Sabe por que eu tô achando que é mais influência de chamar gêmea? Desculpa esse assunto de novo. Porque é uma coisa que vai trazer mal pra pessoa mesmo. Porque quando você é uma pessoa homofóbica, por exemplo. Você faz mal pra uma outra pessoa. Não é pra você. Aqui é quando você causa mal pra você mesmo. Se você ficar acreditando em alguma ilusão. Você vai se ferrar. Então aqui tem uma manipulação emocional das pessoas. Então aqui, se você, por exemplo, é uma influência. Desculpa se falar esse assunto aí. Porque se for esse assunto, não é pra vocês no meu canal. Paciência. Vai ficar saindo um vídeo assim ou outro. Vai ser lançado outro aqui pra vocês hoje também. Um bônus. Vamos torcer pra que saia outro assunto. Se não sair amanhã... Eu vou tentar amanhã fazer um outro vídeo pra vocês. Ou no domingo eu faço outro vídeo. Só pro meu público. Que nem eu fiz pra Capricórnio. Paciência, gente. Tá fora do meu controle. Vocês veem que eu tiro a carta na frente de vocês. Eu tô sentindo que a influência te chama a gêmea. Eu tô tentando até mudar de assunto. Mas esse escorpião pegou aqui. Tem um terrorismo aqui. Se você é uma influência que tá falando que a pessoa não pode largar a dinâmica. Você tá ferrada. Tá ferrada. Você tá levando um grupo pra escuridão aqui. É, gente. É o assunto do momento. Se for chamar a gêmea, muitos de vocês não vão entender o que é chamar a gêmea. Se você não sabe o que é isso... Gente, essa leitura não é pro meu público. Meu público não acredita em chamar a gêmea, dinâmica de chamar a gêmea. Graças a Deus. E chamar a gêmea não é a mesma coisa que alma gêmea. É outro termo. Então, se você não... Muitos de vocês vão ficar batendo cabeça. Não tô entendendo nada o que você tá falando. Você não vai entender mesmo. Se saiu esse mesmo assunto na outra leitura, espero que não. Eu acredito que não. Acho que não vai sair, não. Eu faço um outro vídeo só pra vocês no meu canal, tá? Vou ficar devendo um vídeo extra. Tá bom? Não larga o canal, não. Vai sair. Eu acredito que no outro vai sair, sim. Eu tô falando aqui que essa galera aí que tá sendo influenciada, tá sendo... O destino é viver na escuridão. Dessas pessoas. É viver na escuridão. Resolução pacífica. Vamos lá por lá. A águia invertida. A águia fala de espiritualidade. Ela é invertida. Fala de coisas que não tem nada a ver com a espiritualidade. E essa carta aqui, invertida, que fala de um grupo, são pessoas totalmente desorientadas. Ah, eu invertei isso aqui. Escolha uma nova direção invertida. É isso que tá fazendo com as pessoas. As pessoas não conseguem se abrir pro novo, porque ficam acreditando que tem que ficar preso numa dinâmica. Quem fala isso, tá ferrado com o divino. Porque além de influenciar a dinâmica, tá falando isso pras pessoas também, que é uma coisa além do estrago que já tá fazendo. Tem gente falando isso. Você não pode largar a dinâmica. Você fez um contrato onde nascer, com a pessoa. Escolha uma nova direção invertida. Fala disso. Eu não posso sair dessa dinâmica. Se você acredita em chama-gêmea, sai... Gente, você tá entrando no meu canal hoje, acredita nessa porcaria. Essas influências estão ferradas com o divino, meu amor. Você que tá vendo o vídeo e você for novo aqui no meu canal. Essas influências estão ferradas com o divino. Só que não existe dinâmica de chama-gêmea. Vai levar um monte de gente pra escuridão. Um pesadelo. Escolha uma nova direção invertida. Fala de você ficar preso numa situação que você precisa soltar. Uma conexão. Tá mexendo com o amor das pessoas. Saca-fala de amor, gente. Saca-cardíaco. E essa carta da taranta pode me fazer falar de missão. Não! Não, não! O universo não aprova isso. Não existe isso. Se você é novo no meu canal, escreve o que eu tô te falando. Essas influências não vão ficar com o gêmeo, gente. Isso é uma farsa. Não que elas estão mentindo, não. Porque elas acreditam. Muitas delas, 90% delas acreditam mesmo. Repasso porque acredita. Então, foi uma farsa. A teoria em si não existe dinâmica de nada. Se você é novo no meu canal, todo mundo que tá seguindo isso e tá insistindo, o destino é viver na tristeza. Porque não vai ficar com a pessoa. Às vezes até fica um tempo, mas não dá certo. Termina, ele arruma outra, depois larga você. Deixa de gostar de você. O universo não vai deixar. Não vai deixar. Porque não aprendeu uma lição importante que eu não acreditar em fake news, em espiritualidade. Ô, Leão, qualquer pessoa pode abrir um canal aqui no YouTube e ficar falando um monte de crença pra você. Você não tem obrigação de acreditar. Não. Então, aqui, essa leitura é pra dinâmica de chama gêmea. Então, você, meu público que já tá acostumado com isso, se quiser ficar aí, pode ver pra engajar o vídeo. Porque não é pra vocês que, graças a Deus, o meu público não acredita nisso. Daqui a pouco tem live, um e-mail. Muito do meu público aparece na live e tá lá materializando conexões lindas de romance porque não acreditam nisso aqui. Porque muita gente que acredita ficou teimando, largou o meu canal. Só que a verdade vai aparecer. Vai passar o tempo, gente, as pessoas não vão ficar com gêmeos. Vai ser uma grande tristeza aqui. Inclusive as influencers. Alguma dessas até fica, mas depois termina. Tem uma aí que ficou, depois terminou e não vai voltar mais, não. Não vai ficar. Você vai deixar ser influenciado por isso? Aqui é um grupo indo pro caminho da escuridão. Escuridão total. Tristeza. Aqui vai ter gente que vai lá com 80 anos. Pô, eu perdi a vida inteira esperando o gêmeo. Eu tô sentindo aqui que hoje é uma situação específica. Tem alguma influência falando que você não pode largar a dinâmica. Que você só pode ficar com o gêmeo. Que tem um contrato que você tem que cumprir esse contrato antes de nascer. Não existe contrato de nada. Aqui tá pegando nessa situação específica. Eu não sei o que essas garotas tem na cabeça, não. Vocês que são influências, sinceramente. Eu não sei o que vocês têm na cabeça, não. achar que isso é uma coisa normal. Abrir um canal pra falar isso pras pessoas. Golfinho. Golfinho. Viva com alegria. No presente. Viva com alegria no presente. Seja feliz agora. Esquece o futuro. Então, aqui, se alguém falou pra você aí, que acredita que você é uma gêmea, que você não tem um contrato com a pessoa, não pode largar o gêmeo, sai fora, Leão. Sai fora. Essa mulher aí que falou, você não sabe o que tá falando. Essas influências não sabem o que estão falando. Elas não vão ficar com o gêmeo também. Daqui a 15 anos procura ela só. Só não sei que elas botam o impostor no lugar. Eu acredito que eu não vou fazer isso, não. Não vão estar. Aí você vai perceber o tempo que você perdeu, acreditando nisso. Eu tô assistindo aqui pra gente nova do meu canal. O dia... É assim que eu provo as coisas, Leão. Diabo. O diabo. O diabo. O baralho antes. Volta o vídeo lá no início. O baralho antes. Sem ver o fundo do baralho. O diabo. É uma situação tóxica. Eu já vi gente comentando de mim em vários vídeos aí. Porque a Rafaela é. A verdade vai aparecer. Não adianta ficar duvidando de mim. Porque a verdade vai aparecer. Ninguém vai ficar com ninguém. É só sofrimento isso aqui. Aqui tem uma pessoa levando um monte de gente pro caminho da escuridão. Ai, que coisa pesada. Cara, olha essa carta aqui, gente. Olha como é uma carta escura. Essa carta pra mim é a carta da morte. Uma carta escura. O abuto e no livreio fala de enterrar uma situação que já tá morta. Por isso que a carta da morte pra mim já tá morta. Um curubu não fica lá voando em cima da carniça lá. É isso que eles comem. Uma situação que já tá morta. Alguns estão esperando gente que nem lembra que você existe hoje. Leandro, você não merece isso não. Porque essas influências responsáveis ficam falando isso pra vocês. E elas são muito convincentes, tá? No falar. Cuidado com isso, hein. O mundo fala de finalizações de ciclos importantes. Praticamente 99% dessa galera que tá seguindo isso, o tal gêmeo, não era nem pra ficar na vida. Era pra finalizar a conexão. Não tem nada com a pessoa. O mundo fala de finalização de ciclos importantes. Então tem gente com o mundo invertido. É por causa dessas influências aí, ó. O mundo invertido. Não solta uma conexão que a pessoa tá. O diabo querendo aparecer de novo. Deus me livre, gente. É muito pesado isso aqui. É um monte de gente sofrendo. Engraçado que essa corvo fala de coisas ocultas. É um monte de gente que posta lá. Nossa, vamos curar, gente. Vamos ser o quê. É uma missão, tá? Mas no fundo, no fundo, tá todo mundo sofrendo. Todo mundo triste. Eu acho que com o tempo as pessoas vão cansar porque não vai acontecer nada. As pessoas vão acabar cansando. Esse negócio de nome que eu te chamo a gêmea, pra mim, é uma coisa que tem um tempo determinado pra acabar. Essa seita aí. As pessoas vão cansar. Só que chegar no ponto de cansar já criou um monte de karma já. Porque o universo entende que você ficou insistindo numa coisa que é errada. Então vai gerar o karma. Muito de você. Dependendo do tempo que você vai ficar insistindo nisso aqui, você vai perder conexões que eram pra vir pra tua vida de fato. Que eram pra ficar. E você fechou o caminho. Então não vai ficar com ninguém. Vai ficar nem com o gêmeo, nem com o programado. Não vai ficar com ninguém. Ah, ele é minta. Acabei de falar. Ele é minta, eu preciso sozinha, gente. A dinâmica de chama a gêmea é um conceito tóxico, levando vários pro caminho da escuridão. Eu vou botar isso no título, porque é exatamente isso que tá sendo aqui. Tem gente que vai entrar em depressão. Tem gente que vai... Força, fala de controle. Aqui embaixo da carta do grupo, um grupo sendo controlado. Ó, se você não é meu seguidor, esse é meu seguidor, vê esse vídeo pra engajar, porque acho que tem muita gente que precisa ver isso aqui. Tá um pouquinho diferente das outras leituras. Apesar do mesmo tema. O Eremita é uma pessoa sozinha. Aqui, se você for influência, é isso que você tá falando com as pessoas. A morte aqui. Você tá mudando o destino das pessoas. Uma dessas pessoas aqui tinha programação de pessoas novas virem pra vida, só que vocês travam. Vocês falam que a pessoa não pode largar o gêmeo. Que não pode largar o contrato que fez antes de nascer com a pessoa. É um contrato, você acordou antes de nascer. Isso é muito tóxico. Cavaleiro de ouro é um cavaleiro que vive na realidade, não fica viajando, não. Mundo. Três de pausa é hora de agir. Estou falando, se você é nova no meu canal, se você acredita nisso, o universo vai ser... Por favor, parar de acreditar agora. Porque se você ficar acreditando ainda e ficar insistindo, o universo vai mudar o teu futuro. Porque eles entendem que você não aprendeu uma lição importante. de não acreditar nesse monte de besteira que fala aqui no YouTube, Leão. Qualquer pessoa pode abrir canal no YouTube e falar um monte de besteira. YouTube virou terra de ninguém. Você não tem que acreditar. Três de pausa é hora agora. Senão você não vai ficar nem com o gêmeo, nem com ninguém. Ah! Me procura daqui a 20 anos. Trinta? Quarenta? Quero ver. Três de pausa é hora de agir. Ah, é de pau você tem direito de ser feliz. Saiu sozinho. O ar de pausa ele fala de alegria. O universo fala que você tem direito de ser feliz com uma pessoa que queira estar com você hoje. Gente, uma pessoa que fala isso aqui no YouTube tem que ser muito irresponsável. Pô, não só no YouTube. Falar que você não tem que ficar esperando o gêmeo. O que que você tem na cabeça, minha filha, influência que fala isso? Olha só o que você tá falando com as pessoas. Ai, de pau eu falo de alegria. Você tem direito de ser feliz. Eu já tô vendo um monte de comentário de gente aí que já tá de saco cheio dessa porcaria. Não aguenta mais sofrer. Uma carta do cavaleiro de espada no fundo do baralho. É a carta do missionário. Missionário é a missão. Ai, 144 mil almas. Eu não sei o que, eu não sei o que. Porque a transição planetária. Ah, gente, que pô. Vocês são inteligentes, Leonidas. Vocês são super inteligentes. Acredito nessa desvesteira ou não? Pelo amor de Deus. Ah, Imperatriz invertida. Imperatriz é invertida na pessoa que não se ama. É uma pessoa que não tá sendo racional. Porque Imperatriz, gente, ela tem todas as características de todas as rainhas. Então, ela é tão... Ela é racional e assertiva como a rainha de espada. E fria quando tem que ser. Ela tem amor pra doar como a rainha de copas. Só que é um amor controlado. Ela é ativa e bota a mão na massa como a rainha de paus. Tá faltando a rainha. E ela é muito pé no chão, muito estruturada e muito dependente com a rainha de ouro. Ela é invertida, é tudo errado, tudo o contrário. É uma pessoa que não é independente, não tá sendo racional, não tá se valorizando. Muitos de vocês, esses gêmeos, tá ignorando você. Você acha que é uma fase da dinâmica, que o cara vai despertar um dia. Até parece que o universo vai fazer isso com vocês. Até parece, né? É valendo de paus. Se joga pro novo, Leandro. Essa aqui vai ser uma torre pra um monte de gente que é novo no meu canal. Uma galerinha. Acho que esse vídeo não vai ter muita visualização, não. Mas, enfim. Quatro de copa, dois de copa enforcada. Aqui tem uma parceria. E você aqui esperando, com essa cara de bunda aqui. E enforcada faz a espera também. Uma pessoa parada, esperando. E a vida passando. E vocês aí pagando cura, mentoria. Pega esse dinheiro, Leão. Vai fazer um curso profissionalizante. Vai fazer alguma coisa que te traga conhecimento de fato. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, sei lá. Não fica achando dinheiro com essas besteiras, não. Muita gente que vende esses serviços pra você. Não vai ficar com a pessoa também, não, minha filha. Procura essa galera daqui a 20 anos. Vai estar tudo sozinha. E não vai ficar com ninguém. Não vai ficar com ninguém. Vai gerar um karma tão pesado pra eu estar influenciando assim, insistindo. Que no universo não vai deixar a pessoa ficar com ninguém. Vai ficar sozinha. Eu vou trocar a bateria aqui e já vou. Ah, o fundo do baralho, né? Parte de espada é a carta da internet. Ai, meu Deus do céu. A carta da internet, gente. Parte de espada é a carta da internet. Olha só, muitos de vocês estão entrando no meu canal hoje. Alguns ainda estão entrando no meu canal hoje. Alguns de vocês já estão indignados com isso aqui já. Porque vocês estão sofrendo muito. Eu odeio ocultar os comentários. O universo... Me procura. Manda um e-mail pra mim. O e-mail tá aqui na descrição do vídeo. Me conta a sua história. Porque eu tô pensando em fazer um... Um grupo aqui. Sei lá. Fazer alguma coisa pra botar a boca no mundo. Porque muitos de vocês pararam de acreditar nisso. Não tem problema entrar no meu canal acreditando nisso. Não tem problema. Será bem-vindo. Entendeu? Mas se você viveu essa situação. Você abandonou porque você tava sofrendo. Porque você viu que não fazia sentido. Conta a sua história pra alguém. Bota a boca no mundo, Leão. Sobre isso aqui. Já me procuraram algumas vezes pra falar que... Rafaela, você abriu meus olhos. Porque eu tava sofrendo demais. Só que não sei o quê. Várias pessoas já me procuraram. Tá bom? Fica na internet. Já sai um monte pra blá blá aí na internet. Mais um aqui que eu vou com a força. O sol com nove de espada e sete paus. Olha essa carta aqui. A carta faz um pesadelo. Ó, um pesadelo. É o... É que é o destino dessa galera que ficar insistindo nisso aí. É um... É um caminho de tormento. E não vai ficar com a pessoa. Não vai ficar com a pessoa. Algumas vão até ficar um tempo. Não vai dar certo. Vai terminar. Vai ser uma porcaria. Porque eu acho que o cara... Se for um cara legal, ele não vai gostar dela. Vai gostar de outro. O universo não vai deixar a gente ficar, não. Eles não vão deixar. Um sol fala de... Aqui todo mundo esperando um sucesso. Porque o sete de paus com um sol simboliza você lutando por um sucesso que não vai acontecer nunca. Um novo de espada. Que fala até de pesadelo. De desespero. A menina nem consegue dormir. Olha a carinha dela aqui. A carinha dela aqui. Três de ouro é um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Não faça parte disso não, Leão. Sai há quanto tempo. Leão, escreve o que eu tô te falando. Essa galera não vai ficar com o gêmeo não, Leão. Não vai ficar com o gêmeo. Eu tô assistindo esse vídeo pra gente nova. Não vai ficar com o gêmeo. É tudo uma sofrência danada. Força. É a energia da cara do diabo. Ah, justiça. Com o pai de espada. Meu Deus do céu. Justiça fala de karma. De pai de espada é cada internet. O que essas meninas estão fazendo? Sabe que é uma coisa que eu percebi da espiritualidade? Quando você mexe com o emocional das pessoas, o karma é pesadíssimo. É pesadíssimo. A cara tá falando de amor, de coração. A força, o universo tá falando o seguinte. Se você quer mudar de ideia, virar casaca, ainda há tempo. Pra você não cagar o teu futuro aí. Porque a força, o universo tá segurando pra você. Se você quer largar essa situação aí. Manda um e-mail pra mim que eu quero saber a tua história. Entendeu? E sai fora dessa galera aí que essa galera tá ferrada, ô Leão. Tá ferrado essa galera aí. Para desse... Se esse povo quiser insistir, se distancia. E claramente, como essa carta faz de karma, quem influencia tá ferrada. Eu tô falando que essa galera tá ferrada. Nenhuma delas já vai ficar com cara. Eu tô falando desde 2022. O momento de pausa é a hora e é agora. O momento de pausa é a rapidez. O que que pode de espada com a justiça? Porque rapaz, a espada é aquela internet. Então pode ser aqui que influencia. Agora deve ter leonina. Muita leonina acreditando nisso. A torre, meu Deus do céu. A casa caindo, gente. Torre é uma forte intervenção divina. É, não vai dar... Vai dar ruim. Vai dar ruim. A torre... A carta pra mim mais forte do tarô, pra mim, é a carta da justiça. Que fala de karma. E o karma vem mesmo. Agora, com a torre, junta, gente. Pelo amor de Deus. E essas influências no futuro vão ser desmoralizadas. Sabe por quê? Porque ninguém vai ficar com o gêmeo. Nem elas, nem os seguidores. Aí vai começar um questionamento. Ué, por que que você não tá com o teu gêmeo? E por que que o meu gêmeo não vem? Vai todo mundo ficar assim, batendo cabeça. É um tipo de coisa que tem tempo determinado pra acabar. Ninguém vai acreditar mais nisso, porque é uma fantasia. O tempo vai mostrar a verdade. Então não adianta nem ficar me criticando agora. Muitos seguidores dessas galeras aí me detestam. Já vim comentando. Me detestam, mas morro de rir. Entendeu? Porque o tempo vai mostrar a verdade. O tempo vai mostrar a verdade. Aí não vai ter jeito. Quanto a verdade não é argumento. Torre. A casa vai cair. Torre é a casa caindo. O tempo de cobra faz de arrependimento. Lamentação, ficar choramingando por aí. Eu acho que muitos de vocês que vão ver meu vídeo são pessoas revoltadas com esse negócio. E já estão ficando revoltadas. Nossa, fez questão de inverter. O diabo invertido. Aqui pode ser um exagero. O diabo invertido. Falou de falar muito tóxico. Uma situação muito tóxica. Gente, aqui é gente entrando em depressão. E tem gente aqui, quando perceber que perdeu a existência, acreditando nisso, sofrendo com uma pessoa que não vai voltar nunca. Tem gente que vai querer tirar a vida. Tem gente que vai querer tirar a vida. Isso aqui é muito grave. Vai tacar tudo no colo das influências aí, ó. Vai cair no teu colo aí. Você quer pegar esse B.O. pra você? Porque isso vai acontecer. Vem invertido. O invertido pode simbolizar exagero. Uma coisa muito tóxico. O diabo pode falar de toxicidade. Muito tóxico. Não há mais com a torre e a justiça. Não há mais com a torre e a justiça. É. Seu exagero fala é o de troca. Toma lá da cá. O que esse diabo tá invertido? Tô falando que tem uma cor de escuridão aqui. É pesadíssimo. Tem gente que fica assim. Ai, nossa, fala de um jeito errado. Eles tiram a carta saindo pro canal de vocês. O mago faz de material. Nossa, mago com diabo é péssima combinação. Meu Deus do céu. Só tá saindo arcano maior, gente. Arcano maior é a lição do universo. O mago com diabo pode falar de manipulação. O mago faz materialização. Materializar coisas ruins. Gente, aqui vai dar muito ruim essa brincadeira. O hierofante é a carta do conselheiro. Eles tão falando aqui que tem gente já em depressão profunda. Que se vocês continuarem incentivando isso aqui, vai tirar a vida por causa disso. Já com o mago. Nove de copas. Tá me dando até calor já. O que mais? Seis de copas é a carta da saudade de alguém do passado. Esperando, esperando. Estrela. Estrela fala de esperança. Alimentando a esperança das pessoas. É muito grave isso aqui. A rainha de espada é a rainha que só tá falando besteira. A rainha de espada é a rainha da comunicação. São as influências. Essa rainha de espada. A morte. A morte. As de copas É, você está falando que Gente, a morte com as de copas São romances que não vão acontecer Que estavam programados, não vão acontecer Porque da insistência que eles estão nisso Eu já falei disso, ele é mito Vai finalizar o trabalho Esse aí de ouro é a carta da ajuda Essa aqui é a carta das influencers Só para você ficar na tua Para de falar essas besteiras Esse aí de ouro fala de ajuda também É que negócio, muita ajuda que não atrapalha Antes de ficar lá do que falar besteira Dois de ouro fala também de manipulação Aqui tem uma manipulação da verdade Mesmo sem intenção Aqui A maioria delas acreditam também Por isso que elas também se colocam na dinâmica Elas acreditam, não é porque Ai, eu quero ganhar dinheiro Não, eu acredito mesmo Mas Não vão ficar com cara também Seja de papo de pessoas públicas Pessoas em destaque Cavaleiro de ouro Fala de andar na realidade O que mais? Olha, eu estou finalizando aqui a leitura de vocês Mas esse é o recado aí Se você ainda acredita nisso E está sofrendo, principalmente Estão falando que essa galera toda Que está acreditando aí Lamureando no YouTube Essa galera assim 95% Destinada a viver na escuridão É muito triste isso aqui, cara Aqui está muito focando em quem acredita Que não pode largar a conexão Não pode largar a dinâmica Para finalizar aqui o Roda da Fortuna faz coisa destinada Já vai ficar destinada Quatro de ouro Pessoas que não saem da zona de conforto Oito de ouro Rei de copas Oito de ouro Oito de ouro Rei de copas Oito de copas Estrela Aqui um monte de gente Esperando a pessoa que já foi embora Porque Estrela fala de esperança Rei de copas Oito de copas É uma pessoa que já foi embora E não vai voltar mais Oito de ouro A gente trabalhando com essa besteira aqui E qual a energia desse lobo aqui? Aqui Rei de copas Nossa senhora Que B.O. isso aqui, cara Aqui eles estão falando Que vocês Estão incentivando as pessoas A não fecharem ciclos E o universo quer botar conexões novas E não consegue Elas vão ficar sozinhas Vocês vão ser Três de copas Um grupo de pessoas Elimita uma pessoa sozinha Eles estão falando que vocês vão ser Diretamente responsáveis por isso O karma vai pegar no colo de vocês Isso aqui é pra quem fica falando Que não pode largar a dinâmica Irresponsabilidade Tem que ser muito irresponsável Falando uma coisa dessa Pra fazer uma coisa dessa Tem que ser muito irresponsável Eu fico indignada, gente Tome um tempo para refletir, Leão Se você é meu seguidor É meu novo, principalmente Tome um tempo para refletir Não faça parte dessa coisa tóxica que não, cara Você não merece Larga essa conexão Provavelmente uma pessoa que nem lembra que você existe Mas não é culpa tua, não Acontece Eu também fiquei com caras legais Mas não lembro que existe Porque eu não gostei Vida que segue Não fique esperando uma pessoa Que nem dá ideia pra você Vamos lá O tempo vai mostrar a verdade Então muita gente vai me odiar Vai abandonar meu canal Vai falar que eu tô uma chata Entendeu? Não sei o que Eu não tenho nada a ver com isso Que estão falando São eles Que vai... Aí tem gente que vê com aquele discurso Ai, só quem tá na dinâmica que sabe Quem não tá não consegue entender Esse discurso vazio Porque não prova nada também Como é que eu vou estar dentro de uma coisa que não existe? Óbvio que eu não tô Ai, só quem tá na dinâmica que sabe Ai vai passar o zão Ninguém vai ficar com ninguém E a verdade vai aparecer Ninguém vai ficar com ninguém não, cara Aí tem jeito Mova-se em uma nova direção Sai fora Mova-se em uma nova direção Sonho e jornada O universo tem um monte de coisa Pra botar na tua vida, leão Que não consegue entrar Porque você não laga o osso dessa pessoa Esquece as influências Hold space faz você defender teu espaço Não se deixa ser influenciado Por que que eu tenho que acreditar em você? Porque eu provo com carta Nenhuma delas prova com nada Prova com carta que é tóxico Existem-se conexões de almas Mas não é Você não é metade de ninguém Você não é metade de ninguém Você tem a sua própria alma Sabe? Você não tá em missão De 144 mil almas Ninguém tá Ninguém tá Missão Mas não acredita em você Porque é Então fica esperando o gêmeo Meu leão Fica esperando Não espera o gêmeo Fica esperando o gêmeo Você é essa menina Esse povo que vai pra escuridão Tem gente que vai entrar em depressão profunda Que vai querer tirar a vida Essa carta aqui invertida Eu detestei essa carta invertida Desbloqueie seu lado selvagem Essa carta vai você soltar Revista-se de alegria Luiz Essa carta fala De você viver Você querer procurar alegria Na tua vida Felicidade Não ficar na tristeza não Mantenha a sua posição Cuidado com a teimosia Você vai pagar um preço Você não vai ficar com ninguém Universo O que que tá acontecendo? Essas pessoas Praticamente todo mundo Tá insistindo Num relacionamento Que tem data pra terminar Um relacionamento cármico Inclusive O universo tenta botar conexões novas Mas só vão entrar Quando vocês saírem dessa energia Se vocês não saírem dessa energia Vocês não vão ficar nem com o gêmeo E nem com a pessoa Que tava programada Vocês vão ficar sozinhas Acho que é o que eu tô te falando Inclusive as influências Vão ficar sozinhas Tem umas aí que falam Não, vão me reunir Você não vai se reunir Não vai se reunir Não vai se reunir Você não merece isso, Léo Siga a voz da sua alma Ah, saiu essa leitura aqui Não é pro meu público Muito forte Eu tinha gente nova Que vai ver o título aí Mas deve ser pouca gente Tá Vai ver o título aí Já tava com aquela dúvida Pô, isso aqui tá Alguma coisa errada Pô, eu tô sofrendo Aqui tá o motivo No universo eu nunca faria isso Com vocês, Léo Não faz sentido Não faz sentido E tem um monte de gente Que acompanha meu canal Há muito tempo Que já tá materializando Conexões lindas Porque acredito Trata a espiritualidade Com racionalidade Pé no chão E responsabilidade Olha o título do meu canal Espiritualidade com racionalidade E responsabilidade Coisa que muita gente Não tá fazendo Porque o YouTube Virou terra de ninguém Terra de ninguém E esse negócio De chama-gema de novo Vai ter data pra terminar Porque as pessoas Vão ficar de saco cheio E todo mundo Que influenciar Vem desse tipo de mentoria No futuro Vai ser desmoralizado Porque ninguém Vai acreditar mais Nessas pessoas Porque não vai acontecer nada Eu tô falando Tá bom? Então é isso Gente, é só Esperar Quem é seguidor No meu canal Que tá vendo esse vídeo Rindo, eu não sei Eu acredito que Outro vídeo Saiu pra vocês mesmo Se não sair Sábado ou domingo Eu lanço outro Ou na segunda Só pra vocês Tá bom? Então é isso E participa da live Daqui a pouquinho Se quiser fazer uma leitura Comigo De repente Se você acredita nisso ainda Não tem problema Acreditar, tá? Aparece na minha live Fazer uma leitura Comigo daqui a pouco Mas domingo Também vai ter Um e meia Mais ou menos assim Tá bom, gente? Beijo Tchau Tchau